Rê, raré, 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 raré... Rê, raré, 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 raré... Peguei nessa história... Minha vida era por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro mais uma estação E alegria no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não A saudade no coração Ei, saudade Olha o trem chegando Ei, saudade Olha o trem chegando Não é o tremendo